Você sabia que os brasileiros no Japão são tão unidos quanto gatos numa festa de fogos de artifício? Moro no Japão há 23 anos e sei exatamente do que estou falando. Outro dia entrei na rede vizinha Toktik e me apareceram os vídeos de brasileiros cancelando outros brasileiros por darem sua opinião sobre o Japão, metendo um malho pesado. Mas agora chegou minha hora de ser cancelada, porque vou começar a fazer vídeos dizendo a mais pura verdade da vida por aqui, então já se inscreva pra ficar por dentro do babado. Já vou começar dizendo que o Japão é maravilhoso, o problema, na maioria das vezes, são as pessoas que nos rodeiam. As minhas piores experiências com brasileiros por aqui foram nas fábricas, onde trabalhei por muitos anos. Normalmente, as empreiteiras colocam os brasileiros nas mesmas fábricas para trabalharem juntos e até elegem um líder brasileiro que sabe falar japonês um pouco melhor do que a maioria. Pensa num povo difícil de engolir, deixe um comentário dizendo se você já teve alguma experiência em fábricas no Japão e se planeja vir trabalhar por aqui. Vida de brasileiros no Japão que trabalham em fábrica. A maioria dos brasileiros que vem para o Japão acaba trabalhando em fábricas porque, basicamente, eles não sabem ler, escrever ou falar japonês. Nas fábricas, o seu trabalho é ficar calado e fingir que é um robô. O ambiente é pesado e você vai estar rodeado de pessoas estressadas e cansadas da rotina, que se resume a acordar super cedo a semana inteira. Muitas vezes num frio terrível. Passar nove ou mais horas dentro de uma fábrica trabalhando em um serviço repetitivo enquanto tem que aguentar desaforo daquele brasileiro veterano que virou líder e se acha última Coca-Cola do deserto porque tem amizade com o chefe japonês. A cultura do país por si só já é um choque. Os japoneses acham que coisas como pôr a mão no bolso ou cruzar os braços na hora do almoço enquanto descansa são sinais de que você está se achando superior, quando, na verdade, você é só um imigrante. Verdade sobre trabalhar nas fábricas, parte 2. Em questão de dias, você entra na vibe do estresse e do cansaço. A dor no pé por ficar o dia inteiro de pé na mesma posição é quase insuportável. Mas não se preocupe, porque isso é só no início. Depois, piora. Como eu já disse em outro vídeo, os brasileiros por aqui são tão unidos quanto um enxame de abelhas numa colmeia sem rainha. Estão sempre reclamando de você ou te dedurando para o líder, ou até mesmo para a própria empreiteira que te contratou. A fofoca rola solta e até difamação, digo por experiência própria. Sem falar nos casos de infidelidade que acabam rolando entre brasileiros no trabalho, e como sempre, o chifrudo é o último a saber. Mas isso é assunto para outro vídeo. Me segue, porque tem parte 3. Verdade sobre trabalhar nas fábricas. Parte 3. Inexplicavelmente, você vai encontrar uma porção de brasileiros trabalhando ao seu lado, como peões de fábrica. Dizendo que são fazendeiros, doutores, donos de autos e móveis em áreas nobres do Brasil. A vida é uma caixinha de surpresas, né? Mas não tente falar das suas conquistas ou planos para o futuro. Aqui são poucos os que ficam felizes por você. Quando eu estava negociando no banco para comprar uma casa no Japão, há uns 15 anos, fiquei tão empolgada que contei para todos na fábrica. Percebi na hora a raiva e a inveja alheia. Estou expondo esses fatos aqui porque meus inscritos no YouTube querem saber como é a realidade da vida no Japão. Essa é a verdade nua e crua. Me siga, que tem parte 4. Verdade sobre trabalhar nas fábricas no Japão. Parte 4. Já faz 8 anos que eu não trabalho em fábricas, graças ao bom Deus, então estou desatualizada. Mas, quando eu trabalhava, havia uma regrinha que sempre me deixava pé da vida. O salário das mulheres era sempre inferior ao dos homens. Vocês me digam nos comentários se isso mudou ou não. O motivo dessa regra era baseado em um único e exclusivo fator, a genitália. Enfim, teve um dia, eu tinha uns 20 anos de idade. E tive que ouvir de um senhor brasileiro de quase 60 anos de idade que, obviamente, ele merecia ganhar um salário acima do meu porque ele era homem e eu não. O engraçado é que eu dava muito mais produção do que ele todos os dias. Inclusive, ele era um dos mais lerdos. Porém, por causa da idade avançada, ninguém implicava com ele. Dei esse exemplo para que as pessoas que estejam planejando vir trabalhar no Japão possam saber o que as espera e se preparar psicologicamente. Me siga porque tem parte 5. Verdade sobre trabalhar nas fábricas no Japão. Parte 5. Vamos falar sobre como funcionam as empreiteiras e os contratos de trabalho. Não é sempre, mas muitas vezes, você só é admitido para trabalhar temporariamente em alguma fábrica quando a demanda está em alta e quando está faltando mão de obra. Assim que a demanda de produção cai, cortes de gastos são inevitáveis e cabeças começam a rolar. E, obviamente, os estrangeiros são os primeiros a serem cortados. Na época do corona em 2020, muitos brasileiros ficaram em situação de sem teto, geral sem emprego. Outro ponto é que as empreiteiras são lambi-saco das fábricas, pois não querem perder o contrato. Isso significa que, se houver algum problema, as empreiteiras nunca ficarão ao seu lado, te direcionando e mostrando seus direitos trabalhistas. Tentarão esconder qualquer direito ou benefício que você tenha para não prejudicar a relação deles com as fábricas. E você também deve saber que as empreiteiras estão ganhando uma porcentagem em cima de cada hora trabalhada sua. Me siga porque tem parte 6. Verdade sobre trabalhar no Japão, parte 6. Três motivos que impedem os brasileiros de realizarem seu sonho de trabalhar no Japão e retornar ao Brasil cheios da grana após alguns breves anos. 1. Falta de inteligência financeira. Ao invés de economizar, torram toda a grana no próprio Japão. Existem várias coisas acessíveis no Japão que seriam impossíveis para uma pessoa de baixa renda no Brasil. Acessível não quer dizer barato. Já vi muitos brasileiros torrando todo o salário, literalmente, para ostentar um carro bacaninha e pagar de gatinho, mas dentro de casa faltava o básico. 2. Envio constante de dinheiro para parentes no Brasil. Muitos precisam enviar dinheiro para a família no Brasil todos os meses, o que suga todas as suas potenciais economias. 3. Salário não tão alto. Claro que, ao converter o valor para reais, parece muita grana, mas o custo de vida no Japão é alto. O sistema é calculado para que não sobrem quantias extraordinárias para o assalariado comum no fim do mês. Os impostos são caríssimos e só aumentam ano após ano. A moeda está super desvalorizada e a inflação está em um nível nunca visto antes na história deste país. Me siga para a parte 7. Ficou curioso para saber por que tantos nipo-brasileiros consideram o Japão seu lar? Então vamos desvendar esse rolinho de sushi juntos. Lá atrás o Japão pensou, nossa ilha está meio lotada, vamos mandar um pessoal para o Brasil. Avança o tempo. E o que temos? O Brasil com a maior comunidade japonesa fora do Japão avança ainda mais? Chegam os anos 90 e o Japão diz, ei, talvez a gente precise de alguns desses brasileiros de volta. E assim, os nipo-brasileiros começaram a fluir para o Japão. É como um efeito bumerangue, só que com mais sushi e samba. E aqui está o detalhe. Eles trouxeram consigo uma fusão de culturas tão picante quanto o wasabi misturado com jalapeño. De templos japoneses em São Paulo ao Carnaval de Tóquio, é uma mistura cultural que deixa os dois lados do Pacífico super animados. É um círculo completo, não é mesmo? De acordo com dados oficiais das autoridades japonesas, os brasileiros documentados chegam a 286.557 pessoas em 2024 e constituem a terceira maior comunidade de estrangeiros no Japão, atrás apenas dos coreanos e chineses. Cuidado com as igrejas no Japão. É muito bom ter fé e a espiritualidade em dia, mas isso não deveria ser cobrado. Todos os dias, um espertinho e um otário acordam e eles eventualmente se encontram. Qual deles você é? Eu já frequentei igrejas evangélicas no Japão e a maioria delas só foca no dinheiro dos irmãos. A quantia das ofertas deve vir do coração de cada pessoa, afinal, o templo também tem gastos. Mas líderes bem articulados e mal intencionados vomitam palestras manipuladoras sobre como você tem que dar 10% de toda a sua renda para eles. Além disso, estão sempre com ideias de como arrancar mais dinheiro do povo. Por exemplo, certa vez, estavam vendendo um marcador de bíblia ungido por um ano. Para obtê-lo, era necessário pagar 10 mil ienes todos os meses durante esse período. Tu acha isso certo? E os pastores fazendo altas viagens. Até para Israel eles foram.